E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal, né? É mais um videozinho simples aqui, fazendo entradas e explicando o motivo de cada uma delas para vocês aí com perfeição Para que vocês possam aprender de fato aí, de verdade mesmo, sobre a lógica do preço, tá? Cada vídeo é uma surpresa diferente, né pessoal? Olha, tá aparecendo até uma oportunidade de cara aqui, mas não vai dar para pegar não, tá? Já voltou, já voltou, já retraiu, então não deu para pegar a entrada aqui Ok, tudo certinho, tudo bem Vida que segue, vou fazer uma ou duas entradas, talvez uma só, tá gente? Porque o valor aqui já está meio avantajado, né? O valor está meio alto, opa É, o valor está meio alto, então eu não vou fazer duas entradas não Vou escolher aqui uma, escolher uma entrada certeira, né? Uma entrada que eu sei que tem uma possibilidade maior de dar o win E vou fazer a minha entrada aqui, né? Vamos lá pessoal, nem sempre vai aparecer entrada de cara, né? A gente entra no gráfico, faz as devidas análises Mas nem sempre vai aparecer oportunidade a todo momento, tá? Então temos que filtrar as nossas entradas aí para não fazer besteira, beleza? Pessoal, sigam o meu Instagram, ele é um Instagram autodidático E lá você pode, pode não, vocês vão encontrar, né? Muitas fotos, todas as fotos sobre esse operacional Todas as fotos que eu utilizo aqui no meu dia a dia, perfeito? São fotos auto-explicativas mostrando a tendência Mostrando as devidas marcações Onde você tem que fazer as marcações E onde você faz as suas entradas, tá pessoal? Isso é importante, tá? São três coisas que tem lá, olha só nas fotos Tem a tendência Tem as marcações, que são importantes E onde você faz as suas entradas É como se fosse um vídeo, porém Em uma imagem, em uma foto, perfeito? É o momento registrado ali da sua entrada, tá? Tem um par de moedas ruins aqui Vou ter que substituir ele Porque está um fuso e danado, tá? Deixa só eu ver se está respeitando aqui alguns Alguns dos meus setups, né? Ok, tranquilo Perfeito Mas aqui no finalzinho está respeitando mais ainda Então, está tudo certo Tem dupla posição, vela de força aqui sendo respeitada Então, está tudo certo Vamos lá, pessoal Esperando aqui por uma oportunidade, né? Galera, também tem o nosso grupo gratuito de estudos do Telegram, tá? Lá você pode deixar suas dúvidas, suas análises Seus resultados, né? E ajudar as pessoas que querem aprender também tudo Sobre a lógica do preço lá No nosso grupo gratuito de estudos do Telegram, tá pessoal? Então, o link do meu Instagram e o link do meu Telegram É o mesmo link que está aí na descrição do vídeo É o link do meu site E lá no meu site você vai ter acesso Você vai ter acesso ao meu Instagram e ao meu Telegram, tá bom? Tudo gratuito para vocês O conteúdo lá é igual aqui no YouTube, né gente? Vamos lá, gente Vamos ver se a gente encontra aqui uma oportunidade Abriu uma vela aqui Deixa eu ver se dá pra... Opa, travou, hein? Voltar Pegar aqui mesmo, né? Tem que subir, tá pessoal? Se vai subir pouco ou muito eu não sei Mas tem que subir Porque houve dois travamentos aqui na região Já explodiu Então, ela tende a... Opa! Jesus amado Eu não precisava tanto, tá? Mas eu nem vou Eu nem vou Contar a vitória, né? Antes da hora Porque pode ser que ela volte ainda, tá gente? Não sei, mas Se não for pra ganhar assim Eu nem quero, né? Se não for pra ganhar assim Eu nem quero, tá? Mas beleza Tá, então Se a vitória tá sendo magnífica desse jeito Eu fico muito feliz porque Olha isso, cara Meu Deus Não era pra tanto não Mas já aconteceu, beleza Tá? Isso aí, gente É estudo, tá? É dedicação É foco Né? É... Não é nenhuma feitiçaria Nada não Tá? Não é entrada aleatória também não Beleza? É uma entrada que Eu sei o que eu tô fazendo Eu vou mostrar Inclusive Eu sei tanto Que eu vou mostrar pra vocês O motivo dessa vela Ter revertido tanto assim Beleza? Vamos às nossas referências aqui Olha só Essa vela aqui Ela é uma vela de força Perfeito? Ela é uma vela de força Esta vela verde É uma vela de força Ok? Porque ela rompeu Um comando aqui atrás Comando de baixa Olha aqui, ó O comando, né? A abertura do comando aqui, ó Tá? Essa vela vermelha É um comando de baixa Eu vou explicar direitinho Pra todo mundo entender E essa vela verde Rompeu ela pra cima Então, vela que rompe um comando Se torna uma vela de força Então, nós temos a nossa marcação Na vela de força Olha só como que Esse operacional É uma engrenagem, tá, gente? Marcação na vela de força E essa vela aqui Olha só Veio lá de cima, né? Veio de longe Tentou romper a região Não conseguiu E travou com o corpo, tá, gente? Travou com o corpo Só que ela deixou um pavio rompendo Travou corpo com corpo Perfeito? Vamos lá Devagar pra todo mundo entender Travou corpo com corpo Mas olha o pavio dela Observem Onde esse pavio veio travar também E se houve travamento de corpo e de pavio Esse pavio Tá? Esse pavio Travou nesse pavio E esse pavio aqui Era uma defesa De reversão Poucas pessoas sabem disso Esse pavio é uma defesa de reversão Travou pavio com pavio E corpo com corpo Olha só Corpo com corpo Pavio com pavio Na defesa de reversão Tende a reverter Desceu um pouquinho Mas ali de cara Eu já peguei de abertura Pra não ter problema E não perder essa vitória Maravilhosa aqui, né? Subiu até muito, né, gente? É isso, pessoal Essa foi a minha análise aí, tá? Olha o tamanho desse pavio também, né? Era pra ter subido mais Pra ficar uma vitória mais Consolidada Sem delongas, pessoal É isso aí É Se você tiver interesse Em aprender Fazer tudo que eu faço Aqui no gráfico Eu tenho alguns modelos De mentorias Esperando por você, tá? Não é promessa De dinheiro fácil E eu acredito muito Que pelo menos Um desses modelos De mentorias Que eu tenho aqui comigo Pode te ajudar A sair do pé de ganha Tá ok? É só me chamar No link Que está na descrição Do vídeo aí Você será direcionado Pro meu site E lá você terá Todos os links Disponíveis pra você Basta você escolher O seu modelo de mentoria E me chamar No WhatsApp Até o próximo vídeo Pessoal Valeu Tchau 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 Tchau